Lote F começando a chegar pela região, vamos dar uma olhada na minha, resultado da minha última caçada, conseguir miniaturas do Lote F, meu nome é Will, você está no canal Hot Wheels Blumenau. Pra você que tá assistindo aqui esse vídeo do canal pela primeira vez, se inscreve no canal, aqui é Hot Wheels Todo Dia, bate com o que você quer, e você que já me acompanha já sabe, não vou nem falar, aboi o like aí, pra dar aquela ajudada aqui pra nós, dei uma passada nas redes de mercado aqui da região, pra dar uma olhada, pra ver se já tinha chegado alguma coisa do Lote F, próximo Lote que eu não tenho, ou miniatura que eu não tinha, e encontrei algumas miniaturas, algumas delas, como eu tinha passado pra vocês, é aquelas que eu pretendia trazer pra minha coleção. Então vamos dar uma olhada com mais detalhe ali, no estúdio, e quais outras miniaturas que de repente tá faltando ainda pra chegar na minha coleção. Vamos lá, também fiz aqui uma separação, essas miniaturas aqui seriam as miniaturas assim que eu botei, que gostaria de trazer pra coleção, e essa aqui é aquela típica bate o olho e traz ela pra coleção. O que que o nosso Lula Molusco, o nosso Lula Molusco aqui, que tá sempre aí de personagem, tá fazendo aqui do ladinho? É só pra mim lembrar do seguinte, me perguntaram como que está aí a minha caçada sobre aquela série extra, aquela mini coleção do Bob Esponja. Gente, ainda não chegou aquela série ali, vai ser muito difícil eu encontrar aqui no Brasil, porque Bob Esponja tem que gostar, ela tá fazendo aí aniversário, acho que 20 anos de Bob Esponja, 30 anos, uma coisa assim de Bob Esponja, agora eu não sei também, e vai ser muito difícil de eu encontrar aquelas miniaturas ali, aquela série ali, então ali só se eu encontrar mesmo vou trazer. Por que que é isso? Gosto de Bob Esponja? Gosto. Comecei a botar o Bob Esponja ali naquela cara de espantado aqui em alguns vídeos, e acabou ficando aí trazendo algumas miniaturas, achei essa outra miniatura, ganhei essa miniatura aqui do Lula Molusco, então tá aí. Bom, vamos começar então com esta aqui que eu considero uma das melhores aí, que chegou nos últimos tempos do lote, é, lote F Ford Performance Supervan 4, eu tava ansioso pra ter essa daqui também na coleção, pra quem não sabe, esse modelo aqui foi construído pra aquela corrida de Pikes Peak, Pikes Peak, que é aquela corrida internacional de Pikes Peak, sobe aquela montanha lá nos Estados Unidos, parte de 1.400, vai até 4.000 e alguma coisa, metro de altura, muito difícil, ele e a Ford pegou, e ah, vou levar um carro elétrico e vamos levar uma van, e aí eles construíram aqui essa Supervan 4, mas lá no Unbox eu coloco mais detalhes pra vocês, e aí tem o link do vídeo da construção desse modelo aqui. Achei fantástico a Hot Wheels ter trazido, trazendo essa miniatura pra cá, e ela também eu acho que foi uma das parceiras lá da Ford HW, o Grim Speed, essa aqui é 9 de 10, 128 de 250, essa aqui é a HR-Y90, é Ford Performance Supervan 4, HR-Y90, vamos ver aqui, confirmando, HR-Y, tá ali ó, HR-Y90. É uma bela miniatura, né? Ficou bem bacana, não tem aqui os detalhes na frente, porque eles abusaram aqui na parte dos decalques, tem aqueles decalques bem interessantes da Ford aqui na parte traseira. Essa aqui é outra miniatura que eu trouxe pra coleção também, que é uma novidade esse ano, Terra Tractil, Terra Tractil, eu só não gostei dessa, parece que ela tem uns dentes aqui na frente, eu não gostei muito disso aí, mas ela tem um detalhe, é uma caminhoneta bem interessante, meio off-road, lembra também aquele Ford Bronco Custom, né? Por causa desse detalhe aqui, que deve ser pra colocar pneu, alguma coisa assim, como se fosse uma máquina de rali, uma máquina, uma caminhoneta pra rali, né? Mas a única coisa, essa parte da frente que eu achei meio estranho, HW Truck Champs, 1 de 5, essa aqui é miniatura 131 de 250, mais uma que tem um Last Race aqui em cima, vamos ver se na próxima temporada aparece, nessa temporada não apareceu, HRY65, Terra Tractil, não tem licenciamento, mas ela tá aqui nessa HW Truck Champs, não sei se são só os exclusivos da Hot Wheels que aparecem nessa série aqui, agora tá sendo interessante, esses Last Race aqui em cima, é só propaganda do patrocínio da Netflix, porque esses carros não apareceram, ou não foram escolhidos pra aparecer, e essa aqui é uma que eu bati o olho e trouxe pra coleção, Custom 72 Chevy Luve, Custom 72 Chevy Luve, olha só que bacana aqui que ficou essa miniatura aqui, e essa aqui eu tava escolhendo ainda no mercado, tava com ela na mão, chegou um outro, possivelmente colecionador ou revendedor ali, ele chegou ali do lado e já ficou de olho, de olho, comprido em cima dessa daqui, tipo quase que sim, vai querer? Não, eu vou querer, eu quero levar e tal, e aí foi fazendo, raspando lá o que que tinha, mas não tinha muita coisa a mais lá nessas, essa aqui eu nem me lembro em que supermercado, rede de mercado que eu fui, HW Hot Trucks, aqui em Blumenau, na região de Blumenau, a gente tem aqui a Rede Comper, tem a Giassi, Comprão, Top, todas as redes de mercado praticamente, ela tem alguns Hot Wheels, mas é muito batido, o pessoal de revenda bate firme ali, e aí todas essas miniaturas de caminhoneta, e outras modelos mais visados, eles levam tudo, essa aqui também eu acho que eu nem sei como é que eu encontrei, porque também tá bem visado, o pessoal olha, dá uma olhada, vê que acha que é Kombi, alguma coisa assim, e leva, e tem muito revendedor que nem entende nada das miniaturas, só bate o olho ou vê que é mais ou menos ali aquela que o pessoal vai querer, e já leva tudo, rapa tudo, só fica miniaturas até como essa aqui que o pessoal, mas essa aqui até que tá um pouco difícil, o pessoal tá olhando, tá gostando, tá levando, então tá aí a última caçada pra vocês, exclusiva aí, como que foi, e o que que eu encontrei, lote, F quase tudo, já consegui encontrar, e ainda veio esta aqui, que eu, quando eu vi a primeira vez, eu nem ia trazer, eu nem tinha esse modelo, depois que eu tava vendo, então também é uma aquisição interessante pra coleção. Diga aí o que que você achou dessas miniaturas, bate com o que você vai trazer também pra coleção, essas aqui, se você encontrar, você vai trazer, coloque aí nos comentários, vamos trocando informação, gosto de saber qual tá a hype das miniaturas com a galera aqui do canal, você que assistiu o vídeo até aqui e ainda não tá inscrito, se inscreva aí no canal, tá vendo que tá batendo o assunto com o que você gosta, então se inscreve aí no canal, você que já me acompanha já sabe aquele like, se ainda não deu lá no começo da primeira propaganda, então dá o like agora, vou deixar mais um videozinho aqui, pro YouTube escolher uma playlist das últimas unbox que eu fiz, e começando a chegar as miniaturas, vamos ver como é que fica aí pela frente, porque esse ano realmente tava meio esquisitão aí, o começo do ano, com essa falta das miniaturas do começo do ano, deu aquele balde de água fria, veteranos como eu, fica mais complicado, porque a gente acaba não encontrando aquelas miniaturas que pretendia, porque a gente já tem muitos modelos da Hot Wheels, aí acaba esperando só as novidades, os inéditos, cada lote tem um inédito, fica difícil, opa, já me alonguei, então esse é o easter egg pra você que ficou até no final, valeu, obrigado por ter assistido até aqui.